Olá pessoal, meu nome é Marco Antônio Conrath, eu sou nutricionista de suínos da empresa AgroSeries Multimix e nesse segundo módulo a gente vai tentar responder aquela pergunta que ficou em aberto no primeiro tema que a gente discutiu sobre a importância do colostro para os leitões em fase de maternidade. Então vamos tentar resgatar qual foi aquela pergunta que nós ficamos para responder nesse módulo. É possível aumentar a produção de colostro em fêmeas suínas? E a resposta é sim, é possível. De que maneira? Vamos abordar alguns temas que são primordiais para que a gente consiga melhorar a produção de colostro em fêmeas suínas na fase de maternidade. Primeiramente eu gostaria de trazer um trabalho que avaliou a necessidade nutricional principalmente na última semana de gestação. Esse trabalho aqui evidenciou que a demanda por nutrientes na última semana ela cresce drasticamente. Observem aqui na energia, na necessidade de energia pela fêmea, que ela cresce em torno de 60% dos 104 até o dia do parto. Observe também que a lisina ela cresce com uma magnitude ainda maior que a energia, por volta de 145%, ou seja, devemos dar atenção para essa fase. Algumas estratégias podem ser adotadas, utilizar a ração de lactação, fazer uma dieta que a gente consiga mesclar os níveis da dieta de gestação já trabalhada com a lactação, aonde é possível trabalhar. Então a gente deve discutir junto com o nutricionista, junto com o seu técnico que atende a sua granja, quais seriam as melhores estratégias para se fornecer esses nutrientes de maneira adequada visando melhorar a produção de colostro. Outro ponto que eu gostaria de salientar para vocês é com relação ao programa alimentar dessa última semana. A gente tem visto, e no passado a gente trabalhava muito com uma ideia de que excesso de ração no final da gestação iria fazer com que as fêmeas entrassem em constipação, isso atrapalharia o parto e aumentaria o número de natimortos, consequentemente diminuiria a produção de colostro de leite, mas a gente tem observado que não, que é necessário que essa fêmea esteja alimentada principalmente momentos antes do parto. Então o que é a recomendação atual? Que evitemos o jejum pré-parto, ou seja, essa porca tem que ser alimentada até 6 horas antes do parto, ou seja, evitar um jejum superior a 6 horas. Isso vai garantir com que o nível de glicose circulante esteja no nível adequado, garantindo um bom trabalho de parto, evitando o número de natimortos. Também devemos fracionar, fornecer mais vezes ração nessa última semana, fazendo com que a gente estimule esse consumo. Com relação à quantidade vai depender muito da fórmula que está sendo trabalhada. Discuta com o seu nutricionista, discuta com o seu técnico e a gente vai chegar a uma quantidade de ração ideal para essa fase. Outro ponto a ser observado é monitorar o score corporal das fêmeas. É muito importante, porque a gente sabe que fêmeas gordas, elas têm maior predisposição para uma menor produção de leite. Aliado a isso também, problemas no parto. Aumenta muito o número de natimortos, fazendo com que a vitalidade dessa leitegada seja menor, consequentemente haverá menos estímulo das glândulas mamárias, consequentemente menor produção de colostro. Por outro lado, se a fêmea chegar muito magra, ela vai ter dificuldade de fazer mobilização de tecido corporal para canalizar esses nutrientes para a produção de colostro. Então devemos evitar os extremos, fêmeas muito magras ou fêmeas muito gordas e a avaliação do score corporal é uma estratégia fundamental para essa fase. Alguns outros pontos que devemos observar com relação ao fornecimento de calor logo após o nascimento. Como a gente viu anteriormente, o leitão ele nasce com baixas reservas corporais, então por isso é muito importante que a gente forneça uma fonte de calor, que ele esteja numa temperatura ideal para a fase logo após o nascimento. Devemos também ter muito cuidado com intervenções pós-parto, porque partos muito demorados diminuem a vitalidade dos leitões, fazendo com que eles ingiram menos colostro, as glândulas sejam menos estimuladas e consequentemente reduz a produção de colostro. Aliado a isso, a orientação da mamada, o estímulo de todas as tetas é fundamental para que principalmente no parto subsequente essa glândula mamária tenha uma produção de colostro suficiente. Existem vários trabalhos que avaliaram, eles bloquearam algumas tetas na primeira aparição da porca e avaliaram a produção de colostro na segunda aparição. Reduz drasticamente a produção de colostro dessas tetas que não foram estimuladas no primeiro parto, principalmente porcas em primeira aparição. Então é muito importante que todas as tetas funcionais sejam estimuladas na primeira aparição. Algumas outras estratégias vêm sendo pesquisadas ultimamente pelos pesquisadores, principalmente na Europa, com relação ao efeito da fibra na dieta de gestação e o efeito dela na produção de colostro e na melhora de GPD na fase de maternidade. Alguns trabalhos tiveram resultados importantes como pectinas, polpa de beterraba, mas é muito importante que a gente faça pesquisa aqui no Brasil avaliando as nossas fontes de fibra, como a casca de soja, o farelo de trigo, se eles de fato interferem e melhoram a produção de colostro. Mas alguns efeitos prévios, já pesquisados, chegaram à conclusão que é possível com fibra aumentar a gordura do colostro, basicamente porque essa fibra é fermentada lá no intestino grosso, fornecendo nutrientes que são transferidos para o colostro. Aliado a isso, também não menos importante, é a qualidade nutricional da dieta. A qualidade dos ingredientes, juntamente com o balanço nutricional, vai fazer com que a gente consiga atender a demanda de nutrientes por essa matriz, nessa fase tão importante da vida da própria fêmea e da vida do leitão. Então, para resumir, pessoal, para a gente sumarizar aqui, quais são os principais pontos que eu elegi aqui como importante para melhorarmos a produção de colostro? Vitalidade da leitegada é importantíssimo, glândula mamária, teta que não é estimulada, não produz colostro. Auxílio ao parto e estimular, orientar os animais, principalmente mais fracos, aumentando a taxa de sobrevivência, vai fazer com que a gente melhore o resultado de maternidade e também tenha uma melhor produção de colostro. Ajuste da dieta é fundamental, a gente viu que as necessidades nutricionais, as exigências nutricionais das fêmeas aumentam drasticamente nos últimos 10 dias da fase de lactação, chamada fase de transição. Concomitantemente com o manejo alimentar, é muito importante a gente balancear essas exigências nutricionais, a característica da nossa dieta, juntamente com o manejo alimentar, a gente reduzir a questão do jejum, o pré-parto é muito importante e o controle do escório corporal. Esse é um ponto fundamental para garantir o sucesso na produção de colostro. Espero que vocês tenham gostado, a gente está aberto a sugestões, deixe suas sugestões aí nos comentários do vídeo e até uma próxima. Muito obrigado!